Foi em uma ação da Polícia Militar de Marmeleiro na madrugada desta segunda-feira na área central da cidade. Todos esses tabletes de maconha, que pesaram 126 quilos, estavam em um carro com placas do Rio Grande do Sul. Nele, três pessoas que foram presas e suspeitas de tráfico de drogas. Dois homens e uma mulher juntamente com as drogas e o carro foram entregues na delegacia de Francisco Beltrão e estão à disposição da Justiça.